Uma jovem se jogou de um carro em movimento ao desconfiar que seria drogada por um motorista de aplicativo em Porto Alegre. Após uma noite de plantão, Evelyn levou um susto no caminho para casa na manhã de sábado. Temendo ser dopada pelo motorista, a funcionária da Santa Casa de Porto Alegre se jogou do carro em movimento. No que eu comecei a ficar tonta, eu vi que na parada tinha um monte de gente do outro lado da rua. Foi onde eu decidi abrir a porta e me atirar. A jovem de 22 anos conta que sentiu um cheiro estranho no veículo. O motorista teria fechado as janelas e ligado o ar-condicionado direcionado apenas para o banco de trás. Antes, segundo a vítima, o homem ofereceu aromatizantes e insistiu que ela experimentasse os produtos. Eu achei muito estranho aquilo. E aí ele perguntou de novo se eu queria e disse que não tem custo nenhum. Essa câmera de segurança registrou o carro dando a volta na avenida após Evelyn se jogar do veículo. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital com lesões na perna e no quadril. A jovem registrou o boletim de ocorrência e a polícia deu início à investigação nesta quarta-feira ao tomar o depoimento da vítima. O carro e o motorista já foram identificados. O suspeito deve ser ouvido nos próximos dias. Segundo a delegada, há registros de outros casos semelhantes envolvendo aromatizantes. Estamos apurando se há ou não alguma conexão entre os fatos. Ela tem muita coerência no que ela está dizendo, o que ressalta também a importância das mulheres estarem atentas a esse tipo de sinal. A empresa de aplicativo InDrive, responsável pela corrida, não se manifestou sobre o caso. Atom de princípio InDrive O cheio da nossa força diminui o domicí radicalmente.